Esse é meu povo, rapaz Esse é o piscinico Eu quero ouvir, Bia, eu quero ouvir Você se ouvir na rádio hoje Assistindo noticiários da televisão Já esteve nas favelas do mundo Ah, eu já fui e sou de lá Parecendo um outro, isto é mais É o que? É o que eu tô na rua Passa levando tudo, passamos todo mundo Passa levando tudo, passamos todo mundo Todo mundo, todo mundo, todo mundo Todo mundo, todo mundo Olha o bracinho, olha o bracinho Bem-vindos a mais um Rede Poderosa de Intrigas Eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Caio Lima E aí, Pat? Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Como é que foi de virada aí? Curtiu muito baile em Jurelê? Muito baile, cara Balada, putaria Do jeito que a gente gosta Pra rico é balada, não é baile, né? Pois é Ainda bem que eu sou rica e pude ir para uma ilha Onde só tinha eu Isso, você alugou uma ilha pra você, né? Que é o meu sonho de consumo Aquela coisa toda Se você estiver perdido numa ilha Minha primeira reação sempre é Quem me deram? Mas isso aí é efeito do podcast, né? Você só foi capaz de fazer isso Pelos rendimentos do Rede Poderosa Com certeza A gente está em outro patamar, né? Quer saber como é que faz? Arrasta pra cima Pois é, muito bem E a gente está começando o ano Muito bem, eu diria Muito bem acompanhados Esse vai ser um ano A gente estava até falando Vai ser um ano meio Medo e delírio em Las Vegas É um ano muito louco Ah, é Né não? Na vida real e na vida literária também, né? Pois é A gente está tentando fazer a vida literária Ser similar à vida real Apesar de estar difícil A realidade ultimamente anda Muito, muito intensa Pois é, a realidade não nos apresenta Histórias boas assim, né? É só tristeza e Meu Deus Expectativa Eu quero aproveitar Esse começo de 2021 Que é um ano marcante A gente está gravando isso No dia 9 de janeiro Dois dias Ou um dia depois Que o Congresso americano Foi invadido Então eu queria aproveitar Essa grande oportunidade De receber e dar as boas-vindas Aos Estados Unidos Aos países de terceiro mundo A grande parceria Das repúblicas das bananas Sejam muito bem-vindos Welcome Eles agora sim Eu acho que É uma nova onda Uma nova questão política Que eles assumiram A posição deles De país colonizado E permitiram Esse tipo de atitude Porque eles precisavam Sentir na pele Para poder recontar A própria história Eu acho que foi uma experiência Muito válida Acho os Estados Unidos Muito feliz Na sua experiência E na sua demonstração De como ser Uma república de bananas Meus parabéns Os Estados Unidos Foi muito bem-vindos Foi muito bem-vindos Foi muito bem-vindos Muito bem-vindos Na grande sabedoria Do Twitter Eu resumo uma coisa toda Como Os Estados Unidos É um grande país De terceiro mundo Só que usa Um cinto da Gucci É um cantor De sertanejo universitário Então Por aí Gustavo Lima Show Muito bom Aliás E tendo dito isso Aliás Fala Você viu Você viu a foto Da casa do Gustavo Lima Eu vi É idêntica A casa branca Gente Tem gente que não pode Sobrar dois reais no bolso É um negócio impressionante É idêntica A entrada da van também É Aí eu já diria Pra gente nem ir por essa rota Porque olha Temos muito a falar E eu não estou no clima Não fala que a crise mundial Também é uma crise estética Tá aí a marca Esqueçam a economia Pois é Muito bem Vamos voltar ao que importa Porque pra variar Já estamos aí Quatro minutos Saindo completamente Pela tangente Do que a gente quer falar É Nada mais Nada menos Do que Um puta lançamento Da Mundarel Vou falar Que é O Temporada de Furacões Da mexicana Fernanda Melchor Foi traduzido aqui Por Antônio Checheneschi Eu adoro esse sobrenome E foi lançado Esse Vai ser lançado Esse ano na verdade A gente recebeu ele Como o primeiro livro Do clube La Tortilla Que quem não assinou Tá perdendo É um baita clube Pois é Bela iniciativa Da Mundarel Em parceria com a editora Moinhos Isso aí Duas editoras De vanguarda Na publicação De latino-americanos Contemporâneos O que é muito importante A gente acompanhar A produção do nosso tempo Esse clube Veio revolucionar tudo Curti demais 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 E já começou Com o pé na porta Puta que pariu Vamos do começo Então Caio Sobre o que é Temporada de furacões Eu vou tentar Deixar a parada Mais ou menos Assim Só ambientada Pra vocês sentirem Como é que O bagulho funciona Tudo se passa Em Lamatosa Que é um Uma cidadela Um vilarejo Nos confins Do México Uma coisa Pequena Em Lamatosa Acham O corpo De uma mulher Que é chamada De bruxa Morto Com requinte De crueldade E os capítulos Seguintes Se dão Pela Investigação Pela reunião De versões Para os acontecimentos Através De pessoas Que estão À volta De Lamatosa E aquela Realidade Poeril Então é um livro Que Além de focar No assassinato Em si Além de ser Um livro Policial Ele tem Um corte Jornalístico Muito forte E entra Em assuntos Inerentes A toda América Latina Basicamente A gente pode Começar por aí É um livro Difícil de resumir Mesmo Eu acho Tem muita coisa Que acontece E a forma Como ela constrói Também não é fácil Porque cada relato Acrescenta alguma coisa Não só Na história Do assassinato Da bruxa Mas da cidade Também Sim Eu acho Que ele Acaba A partir do assassinato De um assassinato Brutal A Melchor Acaba puxando Um fio Que vai mostrando Que O assassinato Você vai considerá-lo Como um crime Bárbaro Da forma que foi Mas ele nunca é Só o assassinato Em si Sim Ele mexe Com todo mundo Que está ao redor Do assassinato E mexe Com a própria noção De memória Que a gente tem De história De contexto Que é o que a gente Falou muito Por exemplo Na série do Castelo A gente falou Quatro episódios Sobre isso Eu acho que Temporada De furacões Ele chega Numa questão Ficcional Obviamente Em outro lugar Etc Mas reunindo Esses elementos Dizendo que uma história Nunca é só Uma história Ela reverbera Para todos os lados E isso é uma parada Que é inerente A construção Das relações Da dinâmica social Que a gente vai construindo Com base no tempo Eu acho O mais interessante É que ela também mistura Ela joga também Nesse caldeirão Já que a gente está falando De bruxo Nesse caldeirão Da história Tem memória Mas também Para alguns personagens Ela nos dá Alguma Uma visão Mais onisciente Então Tem personagens Em que o leitor Consegue ver coisas Ou saber De coisas Que eles pensam Que eles nunca diriam Em voz alta E a gente está falando Daí talvez um pouco Mais para o final Quando a gente começa A ver que alguns personagens Não são o que pareciam ser No relato De outras pessoas Porque é óbvio que Cada um É por si só Um grande mistério Às vezes para si mesmo Total Eu acho que Quando As personagens Vão ficando Mais próximas Porque Em nenhum momento Isso é bom Frisar Existe um relato Em torno Da bruxa E do Assassino Em si São sempre Relatos tangenciais E qual mais próximos Esses relatos Ficam Da relação Entre bruxa E assassino Ele Se torna Mais subjetivo Também Ele consegue Captar mais Subjetividades E consegue Aprofundar mais Em pensamentos Pequenos Mas que são Importantes Como a gente Já falou Bastante Não só Para o ato Do assassinato Em si Mas também Para toda a conformação Daquele Caldeirão Da cuca Nossa grande Bruxa brasileira Isso Acho que vale Para quem está ouvindo Que é possível Que daqui para frente A gente traga Alguns spoilers Da história Não sei se a gente Nem pode chamar De tanto de spoiler Mas tem algumas Reviravoltas Na história Pelo menos Para mim Enquanto eu estava lendo Que foram significativas Então Só caso você Prefira evitar isso Acho que é melhor Você voltar E ouvir esse episódio Depois de ter lido o livro Só para ninguém Vim depois Falar a besteira Que não sabia É né Tá avisado Mas sim né cara Se você vai ouvir a gente Se você se presta Trabalho de ouvir a gente Pensa que não vai ter spoiler Você já começou errado Não dá para falar Às vezes é difícil Falar de um livro Mas um livro como esse Eu acho que ainda mais É difícil falar Falar dele Sem falar de alguns Personagens específicos Que por sua vez Trazem alguns segredos Muito significativos Para a história né Sim até porque Tipo na hora que a gente For discutir a condição Da própria bruxa Né É exatamente Tipo ela muda Durante o livro É Então não tem como Tipo segura na poltrona aí Ou ouve depois de ler Sei lá Dá seus pulos É isso aí É bom a gente falar Da bruxa Porque ela é o pontapé Inicial da história Mas a bruxa também Ela é muito significativa Na história da América Latina Como um todo né Eu lembro de uma palestra 2019 Da Silva Federici Que chamava Caça as bruxas Como instrumento Da colonização Patriarcal e racista Na América Latina A bruxa sempre foi uma personagem Muito forte No imaginário Latino Acho que podemos dizer assim né Porque Desde a época da colonização A nossa colonização Além de ter sido muito violenta Ela também foi muito religiosa É E a religião Justificava a violência Era mais ou menos Elas andavam meio de mão juntas Na época né Os religiosos Justificavam os colonizadores E vice-versa E aí quando você chega Num país E você precisa de um inimigo Muitas vezes Um inimigo O demônio Ele não é tão factível Quanto a bruxa do bairro A bruxa do vilarejo Total Então é muito interessante Ela usar isso E ela disse que usou Um caso verídico Pra dar o pontapé Da história né Que se passou em Veracruz Que é a cidade Onde ela nasceu E as bruxas São tão conhecidas Na América Latina Que eu descobri Que existe No próprio México Um coletivo feminista Que é muito forte Aliás Chamada As bruxas del mar Que é muito forte E só recentemente Toda vez que alguém Assassina uma delas Eles falam Que foi o assassinato De uma bruxa Então é um personagem Muito significativo Eu acho Pra que exista Não só na obra Da Fernanda Mas o que ela é Pra cidade Faz sentido? A mitologia É que transformam né A figura dessa bruxa Que eu acho Que é muito violento Obviamente Mas também é muito interessante De analisar Porque dentro De Lamatossa No contexto Que a gente tem No livro Você não tem Nenhum tipo de assistência Pra ninguém Absolutamente Muito menos Pra As mulheres E tal É uma cidade Onde caminhoneiros Passam E pernoitam Ali Então é como Se a cidade fosse Um bairro Em volta Da estrada Com uma pracinha Alguma coisa do tipo Mas uma coisa Muito pequena Muito pobre E muito Sem condições E a bruxa Ela supre Vários papéis Dentro dessa Dessa condição Inclusive De ajudar Mulheres que estão Desamparadas Mulheres violentadas E isso Cria Em torno da bruxa Uma redoma Do que ela Pode ou não Fazer Então por exemplo É muito forte Principalmente no relato Da Xabela Que é Uma prostituta Na história De que ela cuidava Não só Fazia Chás abortivos Para as Outras prostitutas Que trabalhavam Com ela Como cuidava Também Era um cuidado Maior E você ligar Essa questão Hoje ainda mais Essa questão Do aborto A própria bruxa Com a imagem Da bruxa Enquanto Essas mulheres Todas estavam Sendo violentadas E tinham que Para ganhar Qualquer dinheiro Tinham que Vender o próprio corpo E ter toda Essa atividade Insana E hiperviolenta Eu acho que Isso mostra Um pouco Da realidade Da mulher Latinoamericana No geral Mas uma realidade Também De como A constituição Da própria Resistência A essas violências Condiciona Através dos tempos Mas Conseguindo chegar Até hoje Essa Essa violência Gratuita Então tipo Quanto mais A bruxa Fazia Por Lamatosa Mais Ela era bruxa Mais bruxa Ela era E isso é uma coisa Completamente Tipo Falando assim Parece uma coisa Completamente paradoxal Mas é o que acontece Na verdade Infelizmente É o que acontece Sabe que A minha avó Morava Quando ela era viva Ela morou Nos últimos anos Da vida dela Numa cidade Muito pequena Do interior de São Paulo Que tinha em torno De 1800 habitantes Uma típica Mini cidade E é muito impressionante Para mim Que a E era exatamente assim Tinha um posto A cidade Da minha avó Um posto De gasolina Um posto policial Que normalmente Tinha um carro E dois ou três policiais Uma praça grande E a cidade toda Meio que Girava em torno Da única Igreja Que tinha ali E eu fico muito impressionada Porque Toda vez que eu leio Coisas tão claras Assim Porque o que a Fernanda Também criou aqui Foi um Um simulado Basicamente Uma cidade De Completamente pobre E eu acho que A gente consegue ver Como a pobreza é igual Em todo lugar Tudo que ela tira Das pessoas Ela tira de todo mundo As mesmas coisas Ah sim É muito além De só você não ter A oportunidade de trabalhar É a violência Que vem disso É a forma como As mulheres Viram vítimas Tão fáceis Da pobreza Tão mais fáceis Da pobreza Às vezes Ou dessa violência E é muito Eu fiquei muito tocada Da forma como Ela cria a cidade Porque eu via Claramente Essa cidade Que minha avó viveu Que também era Tão Nos casos brasileiros Ela tinha altos e baixos Então você tinha As pessoas mais abastadas E as pessoas Extremamente pobres Numa cidade tão pequena De 1800 habitantes Então é muito A Fernanda Criou aqui Eu acho Que um retrato Muito perfeito Do que é A pobreza Eu vi que muitas Muitas resenhas Do livro que eu li Falavam da misoginia E da violência Que são fatos Muito relevantes aqui Que ela realmente Trabalha muito bem Mas eu vi muito pouco gringo Falando da pobreza Muito pouco Eu acho que poderia Incluir também Um forte teor Racista da pobreza De como A depoperação De populações Indígenas E no caso do livro Ela sempre faz questão De frisar Que todos ali Eram negros Ou tinham a pele Cor de barro Que seria algo Mais parecido Com o marrom Indígena Mexicano Que a gente faz ideia Mas não existia ali Tipo Um branquinho De olho azul Nem nada Era um povoado Que pela herança De passagens E pela herança Própria colonizadora Se transformou Nesse antro De pobreza Violenta Misógina Racista Homofóbica Então tipo Você vai puxando o fio Você consegue puxar Esse fio claramente E eu acho que é muito Mais claro isso Quando você Eu não sei se você Chegou a ler Algumas resenhas De fora Mas eu acho que eles Falam tão pouco Da pobreza Quase como se eles Já esperassem Sabe É isso que me toca Às vezes Quando a gente Quando eu leio Estrangeiros falando De uma literatura Que pra gente Talvez é tão próxima Sabe É que eles percebem Muito o que eles Já conhecem Mas eles não percebem Muito o que eles Não conhecem No sentido Já esperava Que tava lá Então como se Pegar um livro De uma mexicana Eles já esperassem Que fosse sobre Uma cidade pobre É o estereótipo A gente falou isso No Terra Americana Exatamente Mas o que acontece Com Fernanda Melchor Diferente do Terra Americana É que ela não faz uso De estereótipo Ao contrário Ela não estereotipa A pobreza Exatamente E toda a miséria Daquele povoado E o crime bárbaro Que aconteceu Ela na verdade Ela abre esse leque Mas a questão toda É que o livro Ele é sempre Uma comunicação Tipo Você tem o livro escrito E você tem quem ler E aí quando a gente Pega essas críticas Gringas Principalmente quando elas São da Europa Ou dos Estados Unidos Ou de qualquer outro país Mais abastado Que teve acesso ao livro Você vê que Tipo Eles leram com olhos Do estereótipo E isso é muito engraçado E é por isso que eu sempre Bato muito na tecla De que a gente tem muito Que ler literatura contemporânea Próxima gente também Porque Existe uma questão De identidade importante É sobre a gente né É sobre a gente Sacou? Existe uma discussão Que tá rolando ali Que vai tocar a gente De alguma maneira importante Então acho que Você ler a resenha gringa Obviamente é muito válido Mas você conseguir Fazer análise crítica Dessa resenha Não análise crítica De você ser um Crítico literário da vida Mas a sua própria Consciência crítica Tá ali analisando E reconhecendo o contexto Do que você leu Tanto no livro Quanto na análise Isso é muito importante Muito mais importante Do que só ir buscando Referência solta E é isso que a gente Tenta trazer um pouquinho Aqui nessa conversa De malucos Porque de fato Pra mim A forma como ela escreve O livro tem uma estrutura Muito particular né Que é cada Cada capítulo É um parágrafo inteiro Então é como se fosse Um desabafo de fôlego Assim Que a pessoa começa a falar Ou pensar E não para mais Como se fosse um depoimento né Como se fosse um depoimento É Em alguns casos Ela acrescenta algumas informações Do tipo Ele falou isso Mas tava querendo dizer isso Ou no fundo Ele pensava isso Mas é É como se cada capítulo Fosse um novo Um novo aspecto Dessa cidade Não só dessa história Mas dessa cidade Ou desse vilarejo Que a gente vai descobrir E meio que sem querer Porque a sensação Que eu fiquei com esse livro É que Você fica preso na história Mesmo quando você quer sair Sabe Porque é uma história Que te tira o fôlego Às vezes De tão pesada Que é em alguns momentos E aí chegava uma hora Que eu falava Meu Deus Eu preciso parar de ler isso agora Só que não tinha como Porque não tem ponto final E não tem o fim E não para E a pessoa ainda tá falando E quando você vê Você terminou Eu terminei Bom Você tinha me falado isso E realmente Eu terminei um fim de semana É impossível de você parar de ler Ela te prende ali Enquanto É como se você tá no ringue Recebendo todos os socos Assim Você não tem o que fazer Sim Total E O que eu acho muito interessante É que depois que eu terminei de ler E eu li Bem antes de você Foi final do ano passado Eu continuei com ele na cabeça A gente sentou Decidimos o que seria Nosso calendário Pra esse ano Ele continuou na minha cabeça A ponto de eu fazer uma releitura Pra gente conversar sobre hoje Tá ligado? Então tipo Conforme você vai buscando O fim dele E ele Não tem exatamente Um fim Né? Ele é marcado No começo Pela temporada De furacões 78 Que é quando A bruxa mãe Morre lá E Ele termina em outra temporada De furacões Mas Todo O envolto Que a gente descobre Ele não tem fim Ele continua E ele parece que vai continuar Tipo Pelo menos a sensação Que eu tenho comigo É de que ele Tá indo Ele tá indo E vai E vai E vai E É impressionante É impressionante De uma força É porque também Ela não dá pra gente Aquilo que a gente espera De toda a história clássica Que é começo, meio e fim Né? A gente sabe o começo A gente entende Mais ou menos Porque mesmo quando Ela tá falando Da polícia E da investigação Do assassinato Fica extremamente no ar Porque basicamente A polícia não fez nada Então você não sabe O que tá acontecendo Além daqueles relatos Que a gente tá vendo aqui Então não tem assim Olha E aí ele foi preso E foi dado como encerrado o caso Não existe isso Que é o que todo mundo espera Quando você lê uma história de crime Você espera o que? O final em que a pessoa Que cometeu o crime Foi presa E vai pagar E a injustiça E eu acho que também Ela brinca um pouco Com esse conceito de justiça também Demais o tempo todo Né? Porque é uma cidade Em que todo mundo ali De uma forma ou de outra Sofreu alguma injustiça Sim E o mais engraçado É que o Rigorito Que é o chefe de polícia Né? O investigador ali Na verdade Ele cai no conto da Vigário Do Vigário Sobre uma outra lenda Sobre a bruxa Que é que ela tinha um quarto Com muito dinheiro Claro Mas vivia na merda Faz todo sentido Com uma casa toda fechada Tapume Em que era uma entrada Só que era pela cozinha E ela vivia escondida Dentro de um casebre Podre É Mas com muito dinheiro guardado Exato Com muito dinheiro guardado E assim que eles souberam Que é A bruxa Eles foram correr atrás Da grana Sacou? Foi O que iam resolver Do assassinato dela Não estavam nem aí Ninguém estava ligando Para a bruxa Na verdade Se pá Eles estavam agradecendo Porque O mito da bruxa Era muito forte Então Beleza Acabou É porque Essa é a questão Acho que é isso Que ela coloca tão bem E eu achei De certa forma Até meio poético É que essa pobreza E a violência Que a gente vê Por todo lado De todo tipo Ela impede a justiça Porque ninguém está preocupado Com a justiça Se você não tem O que comer no dia Se você não sabe Se seu marido vai chegar em casa E se espancar Ou se você não sabe Se vai poder ir para a rua E ser estuprada E sabe que nada vai acontecer É muito pesado Quando você pensa E as formas de você Conseguir o que comer Todas elas são violentas Todas elas passam Por uma manifestação De força bruta De imposição Sim De você mostrar Que você é superior De alguma forma Ou que você pode Submeter a pessoa A sua vontade Então aquilo Vai se tornando É aquela parada Que a gente estava conversando Sobre os limites A partir do momento Que você ultrapassou O limite uma vez E você viu que é possível Você vai ultrapassar O limite várias vezes E sempre que você tem Uma meta Você dobra a meta Então sempre que você tem Um limite Você dobra o limite Conforme aquilo vai acontecendo Aquilo vai ficando Instituído Você sabe que você pode Chegar até ali Para conseguir seu prato De comida E não vai pegar nada Isso foi acontecendo Até tipo Realmente Você está dentro De uma história De faroeste Em que acontece Um assassinato brutal E que a última preocupação É você resolver O assassinato Toda a investigação Toda a entrevista Todo o caráter Jornalístico do livro Ele não te leva Para o crime em si Ele está baseado No crime Mas ele não Te leva para o crime Então Você ouve tudo Menos o desfecho E essa pasta Fica aberta contigo E tu se vira Tu vê o que vai fazer Porque Infelizmente É assim que acontece Aqui no Brasil Na sua cidade Você mora em São Paulo Com certeza Mas na minha cidade Paraty Em cidades menores ainda Tipo Lídice É a mesma coisa De Lamatosa Basicamente Só tem um coreto Para diferenciar Mas Mas era uma coisa Eu também tinha um coreto Mas era do lado Da igreja Então você ia Ou na igreja Ou no coreto Mas enfim Lídice é exatamente assim É Mas é isso Tipo Muita coisa Importa mais Do que A própria vida A sobrevivência Elas tomou Um corpo Muito mais alto Que fala muito mais alto Que grita O tempo inteiro Não importa o que aconteça Você tem que sobreviver Não importa de que maneira Você tem que sobreviver E isso vai levar Pessoas a fazerem O que elas fazem A Fernanda Deu uma entrevista E ela falou uma coisa Que eu achei muito bonita Primeiro ela falou Que escreveu o livro Quando ela estava Num momento Meio Depressivo Que fica óbvio Mas ela colocou Que ela queria escrever Um livro Que era como se fosse Uma exploração Dos cantos Mais obscuros Da alma humana E eu achei muito bonito Porque eu acho Que se esse era o foco Tá entregue Assim Pra mim É exatamente A melhor descrição Desse livro Pra mim É esse É a forma Como as pessoas Se desumanizam Até onde elas podem Pra sobreviver E a forma Como o ambiente Vai empurrando Esse limite Cada vez mais Sim, sim Eu acho que A gente já comentou Isso um pouco No literatura nazista Da América Com o Bolanho E ela Inclusive É comparada Ao Bolanho Responsa É, então Tipo Eu não sou muito fã Desse tipo de comparação Você sabe Eu também não Já falamos sobre isso aqui também Eu acho que ela Pesado Ela tem uma voz própria E ela tem uma habilidade Única dela Mas eu acho Que existe um ponto E é um Um fio Que eu quero Puxar Que é muito parecido Com o Bolanho Sim E a gente pode Colocar que tipo Talvez seja Uma forte influência É a questão De que os problemas Da América Latina Eles são essencialmente Digamos Modernos Sabe o que é Eles são problemas Que vem E que não foram Resolvidos E que estão abertos Então Superar esses problemas Ainda é Muito mais Preponderante Do que Pensar Questões novas Que vão aparecendo No dia a dia Manja Sabe Tipo Tudo Tudo que é novo Acaba aparecendo muito White people problems Perto do que a gente Tem que resolver Estruturalmente Na América Latina Pra que as coisas Comecem a andar De maneira mais Mais justa Pra todo mundo E isso é uma visão Que eu acho Que é muito parecida Apesar de não gostar Da comparação Tipo reconhecer Esse ponto E eu acho Que é um ponto Que tem que ser Muito levantado Tipo América Latina É essencialmente Moderno Terceiro mundo Como um todo Essencialmente Moderno Foi uma criação Da colonização Exato Nunca deixaram Avançar Duas coisas E eu acho Que você tem Muita razão Porque ela Você falou O livro Ele meio que vai Pra 78 Mas a gente Aqui agora Só de cabeça Já citamos Duas pequenas cidades Que tem Os mesmos moldes Sim Cidades que não Evoluíram Pra serem Grandes cidades Grandes centros Urbanos E imagino eu Que não vão evoluir Tão cedo Então a gente Pode voltar 50, 60 anos E essas cidades Vão ser exatamente iguais É mano Tipo Não é o celular Que você usa Que vai fazer Com que o bagulho Tenha mudado Exato Exatamente É muito mais Do que isso Não é só Chegar a internet Exatamente Eu vou te dizer Que na da minha avó Tem pontos Em que não chega ainda Mas Não é só isso Não é só isso Tem mais E o outro ponto É que foi Exatamente No Terra Americana Que a gente falou Também dessas comparações Às vezes Meio esdrúxulas Porque a autora Foi comparada Ao John Steinbeck Que me deixou louca Pistolada Então se você quiser Viver nós dois Pistolados no episódio Este é o episódio Para ouvir Verdade Verdade Eu consegui Fazer uma listinha Daquilo que eu odiei No livro Pois é Que não é fácil Nem sempre é fácil Exato Pois é E falando do Bolanho Ela mesma A Melchor A mesma cita O 2666 Que é um puta livro E fala de assassinato De mulheres também Que também é outra Crise Que a gente enfrenta Muito mal Na América Latina Sim O Bolanho Tem aquele capítulo Clássico No 2666 Onde são relatos De mulheres Assassinadas brutalmente Naquelas cidades No norte Do México Onde aquelas Aquelas maquiladoras Todas se instalaram Para pagar Normalmente americanas Se instalaram Para pagar Menos imposto Porque o México O país subdesenvolvido Independente E aquilo ali Se tornou Conforme se desenvolveu Como cidade Se desenvolveu De maneira Completamente desorganizada E tornou-se O lar De um faroeste Total Um faroeste Que a gente sabe Quem é que paga a conta São as pessoas Que sempre estão Em posições sociais Historicamente Desfavoráveis Todos eles sofrem As consequências De um universo Que foi criado Na base da violência Uma violência Imposta Pelo negócio Pelo dinheiro Pelo capital E que vai descendo A escadinha Até chegar No que a gente vê Todo dia Nesses números Exorbitantes Que passam no jornal E a Fernanda Traz isso também Só que nesse caso São as petroleiras Exatamente As petroleiras Em troca Das maquiladoras Ela colocou As petroleiras Que também é Uma outra realidade mexicana Inclusive com desastres Ambientais Fantásticos Incríveis Pois é Nas citações Das influências Ela também citou O Outono do Patriarca Do Gabo Que faz sentido Mas ela citou Dois livros Que eu ainda não li E eu queria saber Se você leu Que é O Lugar Sem Limites Do José Danoso E a Operação Massacre Do Rodolfo Walsh Que ela inclusive Disse que ela acha Que é melhor Que a Sangue Frio Do Truman Capote Você já leu Alguns desses dois? Eu já li Os dois Como é bom Falar com gente inteligente Olha Letrado Versado Crítico literário Me conta Não Tá maluco Não quero entrar Nesse mundo Eu quero Eu quero virar booktuber Tamo de boa Tamo de boa É Quero virar booktuber Pra fazer A apresentação Pra Antofag Me conta Me conta uma coisa Você acha que Você vê as influências Desses livros? Cara Vejo Vejo O Walsh Ele é um mestre Donoso Ele tem um longo Caminho E eu acho que o Donoso É um bom cara Pra gente falar Aqui no podcast Inclusive no futuro Mas ele tem um longo caminho Sobre o retrato social Da América Latina Como um todo E o lugar sem limites Que saiu pela COSAC Ainda não foi reeditado Por nenhuma editora O que é um pecado É um exemplo É um exemplo Muitíssimo Grande Dessa violência Essa violência estrutural Na verdade É uma violência Estruturante Porque Parece que tudo Foi fundado A partir dela Depois da colonização Realmente são referências Que podem ser vistas Assim De uma maneira Muito Muito forte Podem sim Faz muito sentido E Agora uma referência A editora Ou a curadoria Da editora Porque A Mundarel Tem um romance Chamado Luto Do Eduardo Ralfon Que é um guatemalteco Que é um romance Em que ele fala Muito sobre A perda A perda Da própria história A partir Das memórias De um irmão dele Que ficou perdido Uma parada assim Ele vai reconstituindo tudo Só que tem um momento Em que ele não consegue Através de arquivos Através de um monte de coisa E ele Vai Até uma bruxa Oh Ele vai nos confins Assim Da Que legal Da Guatemala E ele vai se consultar Com uma bruxa Porque ali Ela teria Outras formas De poder ajudá-lo Em relação A própria memória Ou os caminhos Que ele teria que seguir Dali pra frente Então tipo É muito interessante Ver dois autores Contemporâneos Premiados Mundo afora Trazendo Levantando Sob diferentes prismos Essa questão Ancestral mesmo Que paira Na América No caso Ali na América Latina Da parte de cima Do meio Do continente Mas que Chega até a gente De alguma forma É uma comunicação De curadoria Bastante interessante Assim Achei bem legal E acho que é bom frisar Que existem outras referências Dentro da própria editora Muito bom Eu pensei em dois livros Que eu li A gente Um a gente trouxe Pro podcast Foi um livro Uma daquelas situações Em que eu gostei Ok Você achou ótimo Que foi o Garotas Selvagens Que a gente já conversou Sobre isso Garotas Mortas Da Argentina Garotas Mortas Perdão Garotas Selvagens É outra coisa Garotas Mortas Da Selva Amada Selva Almada Muito boa Que também é uma São três crimes Contra mulheres Que ela investiga E eu li O Reze Pelas Mulheres Roubadas Que também fala Sobre um vilarejo Assim Abandonado Da Jennifer Clements E ela E as meninas São literalmente Roubadas De suas casas Para servirem Aos traficantes Ou enfim Tem muita história No meio E aí O que elas fazem Para fugir disso Às vezes elas cavam Buracos na terra E se escondem Quando eles aparecem Como se elas fossem animais Sabe Tatu Que se esconde na terra É um negócio muito pesado Quando você imagina a cena E também se passa no México Então acho que são É muito 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 Que você falou São histórias Contemporâneas Que contam histórias Das mulheres Que a gente conhece hoje E são extremamente Importantes Da gente conhecendo É aquela parada Tipo As coisas estão acontecendo À nossa volta Muito Muito O tempo todo E às vezes A gente Se liga Lógico Você está conectado Com o mundo inteiro Mas às vezes A gente se liga Num desastre Que acontece E se comove E etc Mas aqui do nosso lado O massacre está acontecendo E a gente Faz vista grossa Então Alternativas Para mudar isso Eu ainda não sei É uma parte Que Acho que nem me cabe discutir Porque eu só sou um maluco Que tem um podcast Mas Tem essa relação De tipo Se a literatura Pode te ajudar A abrir Os olhos Para o que está acontecendo À sua volta Eu acho que ela é Bem-vinda Principalmente agora Nesse momento É um momento Que se estivesse sendo Cumprido a risco Você não poderia nem Estar botando a cabeça Para fora de casa Então Seria um momento Perfeito para você Exatamente Abrir os olhos Para a vizinhança Exatamente Inclusive Falaram Nessa pandemia Que os números De A pandemia Ela é ainda pior Para as mulheres Que sofrem De violência doméstica Porque os homens Abusadores Não tem para ungir Sim E Para você ter uma noção As operações Da polícia No Rio de Janeiro Aumentaram O índice de mortalidade Aumentou Que era para todo mundo Ficar em casa Então Qual é a relação Que está acontecendo Nesse ínterim Sabe qual é Uma criança Morreu Na virada do ano Com um tiro Com uma bala perdida A gente está Numa situação Que Existe uma calamidade Sanitária Atroz Gigante E os problemas Não diminuem Por causa disso Você não vê Uma corrente De colaboração Você não vê Aquela questão Aquele good vibe De vamos sair Todos melhores Que não sei o que Isso acabou Isso acabou Quando a Pugliese Falou Foda-se a vida Mas enfim Cara Se alguém Se alguém Sair dessa pandemia Otimista Com a humanidade É porque não está Prestando atenção Em nada Mas enfim Os momentos de cisão Eles estão Muito maiores E eles são agravados Pela crise sanitária A gente tem que repensar Muito o que está acontecendo A nossa volta Como sociedade Como tudo Eu estava pensando Alguma coisa Mais Leve Sobre o livro Para fechar esse episódio Eu tinha até pensado Na história Da Norma Quando ela Quando ela descobre Quando ela chega Em Lamatosa E aí ela faz Um amigo Mas O Mauro Mas assim Não é bem um amigo Eu confesso Que eu não consigo achar Porque na entrevista Que ela deu Para a própria Não sei se chegou a ler Que vem junto Com o livro Do Tortilla Vem uma entrevista Com a autora E ela fala Que assim Ela também colocou Alguns momentos De ternura Mas o complicado É que Mesmo esses momentos De ternura São arrancados Da gente No final Quando ela dá O contexto De como eles Acontecem E porque eles Acontecem Daquela forma Então Eu acho que Eu poderia falar Que tem uns momentos Que são engraçados E tem duas personagens Que são engraçadas Que é o Munhá Que é o velhaco Tamanco Verdade E é casado Com a Xabela Que é a prostituta Que acaba Que é mãe Do Luiz Mi O assassino E abriga A Norma E cuida Da Norma E leva a Norma Até a bruxa São duas personagens Assim Que dá claramente Pra ver Tipo Se você já viveu Em bairro Assim Tipo Bairro mais pobre Você com certeza Identifica Com certeza Com certeza Com certeza Perfil Assim É muito fácil De identificar Todo mundo conhece E tem umas tiradas Que são muito engraçadas Mas o contexto Geral Não tem como Né mano Tipo Você vai rindo Desses momentinhos Assim Ou vai achando Ternura Em pequenos momentos Mas então Ternura principalmente É arrancado Não tem condição Porque É muito complicado E a forma como Ela constrói tudo É justamente Pra mostrar que Foi essa impressão Que eu tive E essa sensação Que eu tenho Toda vez que Eu ia pra essa cidade Da minha avó Visitá-la Que é Não tem escapatória Às vezes Ou a gente sente Que não tem escapatória Quando você tá No meio daquilo Sabe Porque a pobreza Não tem o final Ela não vai acabar Também Ou a violência Não vai acabar Também Enquanto descobrirem O assassino Da bruxa Sabe Ela continua A vida é assim Você tem alguns momentos Engraçadinhos Aqui no Brasil Principalmente A gente chora De rir Pra não chorar Mas no dia seguinte Você tá puto de novo Não acaba É Eu acho que Tipo Em relação A esse sentimento A história da norma Ela é assim A síntese disso Exatamente Porque é uma criança O que acontece com ela Quando ela chega no hospital Porque ela parte De uma violência Médica Também Ultrajante Pois é Então nem quando Ela deveria estar Num ambiente seguro Ela está segura Ela é violentada De diversas formas E é um retrato Do que Tipo Do que você acabou De falar Do sentimento Que a gente tem Comum Assim Como sociedade Como pessoas Que ficam indignadas Com tamanha violência Falta de empatia Desrespeito Preconceito Etc Mas Tá lá Tipo É um retrato É uma linha Faltou só os crentes Na porta do hospital Rezando pelo feto E não pela menina Eu gostaria Eu gostaria muito De crer que No norte Do México No interior Do México Não tem crente Já é um ponto positivo Talvez eu me mudasse Pra lá Muito bem Muito bom Se você ainda não leu Temporada de Furacoense Eu digo que Foi o primeiro livro Que eu li no ano Que jeito de começar o ano Uma porrada Real Merecido demais De todos os prêmios Que já levou Foi indicado Foi finalista Do Booker International International Booker Prize Que porrada Que livro Que obra E espero que Fernanda Melchor A gente consiga ter acesso A tudo que ela já escreveu Na vida Compactuo Dos seus desejos E Boto muita fé Pra que A Mundarel Traga Mais E mais Títulos Com essa potência Porque É um livro Desafiador É um livro Que A gente Precisa Encarar E Quando eu falo A gente precisa encarar Não que Todo mundo tem que ler Mas pra lê-lo Você tem que encará-lo De frente Você tem que Travar Essa batalha Mas Que É um tipo de batalha Que No final Faz com que a gente Reflita bastante Colabore Com Uma discussão Mais ampla Mais aberta Dos sentidos Da latinidade Como um todo E desse Pan Latino-americanismo Podemos dizer assim Lembrando Pros brasileiros Ouvindo Que o Brasil É Um país Latino Né não Eu sei que Alguns de vocês Estão chocados agora É um choque Muito grande Para algumas pessoas Mas nós somos Latinos Veja você Você sabia disso Caio? Cara Eu tava achando Até ontem Que o Brasil Era parte do Reino da Dinamarca Europeu Não Errou rude Errou rude Latinos Gente E se você for Para os Estados Unidos Eu confirmo isso Para você Porque lá você vai ser Um grande latino Que vontade De colocar um latino No final desse episódio Manda ver por mim Eu não sei mais O que pensava A razão Que tem O 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 que tem Não É bom falar Porque eu já vi Cada brasileiro Passando vergonha Falando coisas Que Não são bem reais Mas é isso A aula de geografia Também é importante Exatamente E uma coisa Que eu gostaria De falar Frisar Que eu não sou De fazer isso Mas Devido a lançamentos Recentes De 1984 Revolução dos Bichos Eu sou obrigado A fazer É que Todo o design Dessa coleção Nosotros Da Mundarell É muito bonito E o temporada Dos furacões Não ficou atrás Pois é Eu acho Muito bonito Muito 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 bonito Então parabéns Aí a pessoa Que é capista Para Mundarell Fez um belíssimo trabalho Concordo É Menos é mais Às vezes Mas tem editora Que não está Seguindo muito Essa regra Mas tudo bem É um estilo E a vida segue Né Antofágica E lembrando gente Que a revolução dos bichos Não é os três porquinhos Os três porquinhos Não são fofos E maravilhosos E simpáticos Na revolução dos bichos Os porquinhos São umas coisas Meio psicóticas Então Não tem que ter florzinha No livro né Isso aí Isso aí Mas tudo bem Temporada de furacões Acho que Recomendadíssimo Não sei nem mais O que falar para vocês Para convencer vocês a lerem Puta investimento Da Mundarell Aliás Só devemos agradecer Por ter trazido para o Brasil Porque saiu na gringa primeiro Isso me deixou muito doida Mas a gente vai falar disso Em algum momento E acho que é isso Caio Algo mais a adicionar? Não Até porque A minha geleia de goiaba Está no forno E eu preciso ir lá tirar Então muito bom Está entregue? Está entregue E tchau 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 E a lá que truene, súbele, wey, que hoy me duele o coração Me lo passaré com pulque, se se pode Malos tempos, deixaré que pasen, si, solo miro pa' delante Estas perras comigo querem toparse, e não acho que me aguanten Biri, 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 bam, bam, tu não vai acabar com a power mexica Biri, 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 bam, bam, tu não, tu não, tu não, tu não Biri, 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 bam, bam, tu não vai acabar com a power mexica Biri, 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 bam, bam, tu não, tu não, tu não, tu não, jeje Não me toques santo chida, e te veo igual de jodida Não sou suertuda, sou bendecida, estou tirando pra riva, pra riva, pra riva Quero cantar desmadre mariachi, a ti te olvido con mezcales Que suene fuerte los cadetes de Linares, por acá puro González Ando tumbando la casa, ando prendiendo con Rafa a la raza Ando haciendo la finanza, pasándome de lanza Que esta vida no me alcanza, yo me muevo como la marea Este estilo tu culo patea, las flores más finas crecen en mis tierras Yeah, suculentas cosechas Si te metes tu conmigo se te va a ir toda mi gente Estamos fuertes, bien fuertes Si te metes tu conmigo más vale que no lo intentes Revolución de mentes Si te metes tu conmigo se te va a ir toda mi gente Estamos fuertes, bien fuertes Si te metes tu conmigo más vale que no lo intentes Revolución de mente Biri, 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 bam, bam Tú no vas a acabar con mi power mexicana Biri, 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 bam, bam Tú no, tú no, tú no, tú no Biri, 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 bam, bam Tú no vas a acabar con mi power mexicana Biri, 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 bam, bam Tú no, tú no, tú no O que é o que é o que é? O que é o que é?